Olá, internautas! Hoje nós estamos aqui e trazemos um assunto muito importante, um assunto muito atual, que é sobre a comunicação digital. E para tratar esse tema, nada mais do que Cleilton Mendes, especialista em direito empresarial e direito digital, que nos dá a honra e nos contempla hoje com todas essas informações que vocês vão acompanhar aqui no NDS com Cleilton Mendes. Olá, Cleilton, tudo bem? Tudo ótimo, Andressa. Agradeço o convite. Para mim é uma honra estar aqui com você novamente. É sempre um prazer poder contribuir para o portal de vocês. Oh, bacana! Muito obrigada. O agradecimento é todo nosso, da equipe do NDS, tá? Cleilton, vamos então já começar falando dessa comunicação digital. O Brasil, o mundo passa, mas o Brasil especificamente neste momento passa por um pico desta pandemia, que é a do coronavírus, ainda maior. E a comunicação digital veio como um divisor de águas ou como um salvador para muitas esferas comerciais? Andressa, eu não sei nem que rótulo que a gente vai colocar nessa situação da pandemia, mas ela, sem dúvida nenhuma, empurrou todo mundo com as duas mãos para o universo digital. Não tem... Bill Gates já falava isso lá atrás, mas as pessoas achavam que isso ia levar pelo menos 10 anos. Ou você vai ter um negócio na internet ou você não vai ter negócio. Então, hoje, todos os negócios dependem da internet, por mais conservador e tradicional que seja. A própria advocacia. A própria advocacia foi por muitos anos em profissão extremamente conservadora, muito resistente a tecnologias. E hoje o advogado que não está antenado com as ferramentas tecnológicas, ele simplesmente está fora do mercado. O brasileiro estava preparado para viver esse mundo comunicação digital, esse mundo digital para tudo que ele fosse fazer, praticamente? Eu acho que não. Poucos países no mundo estavam, o Brasil certamente não. O Brasil não estava preparado, tanto por a gente não conseguir entender os limites das responsabilidades. O brasileiro leva muitas coisas na zoeira. Não à toa a gente está enfrentando essas questões relativas a fake news. Quando a gente faz um meme, sem querer ser chato e etc. Mas, por exemplo, quando você faz um meme ou uma figurinha dessa de WhatsApp, você pode estar cometendo até mesmo crimes. Você pode estar cometendo crimes de ofensa, injúria, calúnia, difamação. Você pode estar cometendo crimes raciais. Você pode estar cometendo violação a direito autoral. Então, sem dúvida nenhuma, nós não estávamos preparados para lidar com toda essa digitalização das relações. Tanto das relações de trabalho, quanto das próprias relações pessoais. E você acha que os meios de regulamentação no Brasil tendem a agir, a trabalhar com mais agilidade, com mais rapidez, agora com toda essa ascensão da ferramenta digital para tantos e inúmeros negócios que a gente vê acontecendo? Andressa, isso sim. Isso, para mim, me traz muito ânimo. Primeiro, por quê? Uma tranquilidade. É, uma tranquilidade até. Porque, assim, leis para regulamentar isso a gente já tem demais. A gente tem o Marco Civil da Internet, que já vai para cinco anos. A gente tem o próprio Código Civil, que é muito atual sobre essas questões digitais. O Código Defesa do Consumidor dos anos 90 já tratava de assuntos relativos às questões digitais. A gente está vindo agora para a vigência, que a gente não sabe, toda hora tem um adiamento da Lei Geral de Produção de Dados. E agora foi feita uma PL que está em discussão no Senado, que é a PL das Fake News. Então, regulamentação a gente tem demais. O que precisa, e eu estou percebendo cada vez mais esse movimento, é uma consciência das próprias pessoas, do cidadão, do consumidor, em se valer do seu direito. Porque quando o judiciário é provocado, ele é obrigado a dar uma resposta. Então, eu digo aqui na região mesmo, a gente tem diversas ações de políticos e empresários que foram vítimas ou de fake news ou de alguns ataques na internet, que tiveram uma resposta muito dura do judiciário, que tiveram uma resposta muito efetiva do judiciário. Crises, a gente sabe que crises também a gente tem que saber enxergar as coisas boas e os lados bons que elas nos trazem. E eu, particularmente, vejo que as pessoas estão se tornando um pouco mais conscientes no uso da ferramenta online. Estão se vigiando mais, estão denunciando mais, estão alertando o outro que aquilo que ele está enviando não é verdadeiro, é uma fake ou é algo ali que não condiz com o fato e com a informação. É isso mesmo, Cleilton? André, se é isso, porque a própria dinâmica das relações leva a isso. Se você perceber hoje, não existe mais nenhum processo, nenhum processo, que não tenha alguma repercussão digital. Deixa eu trazer para você alguns exemplos. Se a gente não estivesse sendo gravado e eu te fizesse uma ofensa aqui nessa sala, talvez quatro pessoas seriam testemunhas e a extensão do seu dano seria porque quatro pessoas tomaram conhecimento dessa ofensa. Mas se eu faço isso com a câmera gravada e isso vai para um grupo de WhatsApp, a repercussão é inestimável. A gente não tem noção de quantas pessoas podem ter acesso a uma ofensa que eu fizer para você. Quando eu faço uma ofensa num grupo de WhatsApp, quando eu faço uma ofensa num comentário de rede social, isso para te falar só do universo digital. Para o universo físico, não existe mais processo em que eu não tenha, no mínimo, uma prova digital. Uma fotografia, um print de tela de WhatsApp, um print de tela de uma conversa, sabe? Uma gravação de uma voz no microfone celular. Então essa repercussão é inevitável no mundo digital. Então as pessoas acabaram aprendendo a conviver com isso e sabendo da importância e da relevância disso. E nesse caminho, uma grande intolerância é as fake news, sem dúvida nenhuma. E aí a gente tem agora, foi anunciado ontem, agora no próximo dia 10, o Supremo Tribunal Federal julgará a suspensão ou não do inquérito das fake news. O que você tem para nos dizer sobre todo esse tema, Cleio? André, o que eu tenho para dizer é que isso não se limita à Brasília. Isso não se limita a uma questão do presidente da República e ministro do Supremo. E isso acontece cotidianamente. Todo momento. E só lá no escritório a gente tem dezenas, dezenas de processos dessa natureza. Dezenas de processos da pessoa que cria aquelas postagens e coloca numa rede social, numa rede social falsa ou numa rede social administrada por outra pessoa. comentários inadequados, números de WhatsApp que são criados para poder disparar mensagens. E isso nessa campanha eleitoral que vai acontecer para o executivo, municipal e estadual, vai ser demais. Vai ser demais. E as pessoas não percebem ou talvez não tomam ciência da quantidade de condenações que elas são submetidas. Ah, não tem como deixar rastro. Tudo que é feito na internet se deixa rastro. E é relativamente até muito simples você conseguir encontrar. Qual a sua opinião como advogado sobre o inquérito que será votado no Supremo no dia 10? Andressa, é um assunto que precisa ser discutido. Qual a sua opinião, na verdade? É algo que precisa ser levado adiante, ser julgado, separado, ser impedido que isso continue. Sem dúvida, Andressa. Porque você acabou de dizer aí que nós temos, se aproximamos de um processo eleitoral que já está aí, pode ser prorrogado, mas ainda acontece esse ano uma campanha eleitoral para executivo e legislativo, municipal. E a gente sabe o quanto isso atrapalha a uma eleição digna de fatos verdadeiros, justa para os candidatos que estão aí à disposição. E também como que influencia em quem assumirá esses cargos perante a população. Então, aí é onde eu te devolvo a pergunta no seu ponto de vista como advogado, especialista dessa área digital, a sua opinião e o que você tem a nos passar sobre esse inquérito da fake news. Deve ser levado adiante, deve continuar ou deve ser suspenso? Andressa, tem que ser levado adiante porque, assim, todo o processo ele também tem uma coisa que a gente chama de caráter pedagógico. Ou seja, é preciso se tirar uma lição desses processos. O que esse processo pretende dar como lição para a sociedade é justamente o momento que a gente está vivendo. A gente vai passar por uma nova campanha eleitoral. Há uma discussão se a campanha eleitoral anterior... E aí eu não quero entrar em qualquer discussão política ou partidária, mas há uma discussão da campanha anterior se houve legitimidade por conta dessas questões também das fake news. mas isso, sem dúvida, precisa ser apurado. Nós, seres humanos, a gente acha que tem livre-arbítrio, liberdade de escolha, e a psicologia demonstra o contrário. Nós trabalhamos com uma coisa chamada de viés de confirmação. Ou seja, a gente vive procurando apoio e suporte para aquilo que a gente quer decidir. Então, por exemplo, se eu sou de direita, eu procuro todas as notícias de direita que fundamentem ou subsidiem a minha decisão. Ainda que elas sejam falsas. Se eu sou de esquerda, eu tento fazer a mesma coisa. Então, isso influencia no processo eleitoral. O que se precisa fazer... Eu sei que isso seria um mundo ideal, mas o que se precisa fazer é que exista um mínimo possível desse tipo de influência, porque senão sempre vai ganhar quem tiver mais o poder do controle dessas comunicações. Antes, o poder estava nas mãos de quem estava na monarquia. Depois passou a estar nas mãos de quem tinha terras. Depois passou a estar nas mãos de quem tinham fábricas, indústrias. E agora a gente está na era do conhecimento da informação e da produção de dados. Então, se isso não for de alguma forma regulamentado, a gente vai perder o controle. Agora, esse inquérito que está aí, Cleilton, que já foi instaurado, a Polícia Federal já instaurou, já fez todas essas buscas. A partir daí, você acha que já surge essa regulamentação ou será apenas punição para quem já cometeu? Eu percebo que inquéritos que são emblemáticos, processos que são emblemáticos como esse, assim como aconteceu com a Lava Jato, com o Mensalão, eles acabam criando normas. Você vê que o da Lava Jato criou a lei de abuso de autoridade, criou aquela lei que o Sérgio Moro queria fazer. Enfim, certamente esse inquérito também vai gerar, ele já gerou, inclusive, a própria PL de um deputado capixaba, junto com a deputada Tabata, para poder regulamentar as questões das fake news. Então, vão surgir uma diversa quantidade de gamas de legislações para tentar regulamentar isso. Agora, o que eu digo? Quanto mais legislação, mais complicado fica. A gente já tem leis suficientes para que isso seja atualizado, regulamentado, não precisa de mais, porque senão gera confusão, gera discussão, geram mais ações judiciais. Precisa de ação efetiva. Perfeito. Precisa tão somente de ações efetivas. Em todas as esferas. Exato. Não tem outro caminho. Bom, e caminhando então para o pós-pandemia, como você vê a comunicação digital pós-pandemia, você acha que a gente volta ao que era antes ou a gente segue para, como você disse aqui, um novo normal? É uma nova normalidade, André. Eu brinquei com você agora há pouco dizendo que a gente não volta mais para o mundo que a gente deixou em março. O que eu imagino desse novo mundo? Digitalização das relações, sem dúvida nenhuma. Então, principalmente para você e da imprensa, vai ser extraordinário, porque a comunicação a voz... Extraordinário e muito mais responsabilidade. E com muito mais responsabilidade. E eu digo, André, que até mesmo essa situação de fake news é muito positivo para a imprensa tradicional. Muito, muito, muito. Porque a imprensa tradicional estava começando a perder o papel e agora ele volta com força total, porque eu preciso da imprensa de fatos, de apuração, que é o que a imprensa tradicional costuma fazer. E o que eu acredito vai ser isso. Eu acho que vai ter, na verdade, André, um mundo misto. E o que é isso? Muita gente fala, ah, não vai ter mais reuniões, não vai ter mais congressos presenciais. Eu acho que vai acontecer de forma mista. Eu acho que vão ter os congressos presenciais, mas eu vou ser facilitado, por exemplo, para esse congresso também ser transmitido online. E se eu não puder ir para São Paulo, eu fico daqui da cidade mesmo assistindo. ou mesmo que eu esteja em São Paulo, eu sei que eu vou me atrasar no trânsito, eu vou ter uma reunião, então eu vou ter a opção de fazer ele presencial ou de forma digital. Reuniões com clientes vão ser dessa forma. O judiciário, as audiências já estão sendo digitais, eu acabei de sair de uma agora há pouco, já está sendo totalmente digital. Você liga o Zoom, fala com o magistrado. Elas são, inclusive, até muito mais objetivas. Começa no horário, termina no horário, a pauta é objetiva, não tem conversas fiadas, mas enfim, é perfeito. Para mim, está um cenário extraordinário. Daí a importância de mais efetividade, de mais ação nesse mundo que a gente agora, de fato, como o Cleilton disse, fomos empurrados com as duas mãos para a era digital, para comunicação digital. E quando a gente fala em comunicação digital, né, Cleilton, a gente não fala simplesmente no fato de informar, de levar notícia, não. É de exercer também o seu trabalho de venda, de comercialização de algum produto, ou de dialogar com a família, ou de fazer reuniões, de fazer congressos pela forma online. Tudo isso é uma forma de se comunicar através do digital. Perfeito, Andressa, perfeito. A tendência é essa, que as pessoas, que a ferramenta, ela sirva não somente para a gente disseminar fake news, ou mandar figurinhas engraçadinhas, etc. Não, por favor, a gente tem que romper essa fase. Eu acho que assim como o mundo normal que nós tínhamos antes da chegada do coronavírus, acredito que isso também tenha que ficar lá atrás, junto com antes, e que a gente possa viver um pós-pandemia, de fato, não só pós esse período tão difícil, mas que a gente possa também galgar rumos de uma forma muito mais efetiva, com muito mais responsabilidade dos nossos atos, das nossas ações, do que nós procuramos, de fato, para nos informar e para nos fazer dar um passo além, mas com responsabilidade. Eu acho que também pode ser esse o caminho. Vai ser esse o caminho, eu tenho certeza. É isso, internautas, espero que vocês tenham gostado. Cleitos, faça suas considerações finais para o nosso público do Endia. Andressa, é um prazer, é um prazer estar aqui com o público do Endia, eu sei que sua audiência é muito qualificada. É um jornal muito sério que a gente tem na região, equilibrado, a gente valoriza muito isso na imprensa. E por isso, todas as vezes que você me chamar, eu estou sempre à disposição. Conta comigo. Muito obrigada, Cleito. Informações de grande relevância que nos ajudam muito, não só a exercer nosso trabalho, que é diretamente, totalmente no digital, mas também levar para os nossos internautas que aí exercem as mais diversas funções no seu dia a dia e atuando diretamente com a comunicação digital. Então é isso. Cleito, mais uma vez, muito obrigada. Sinta-se em casa, volte-se quando quiser, tá? Valeu, tchau. Um abraço, gente, e até a próxima.